Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informação de todos os dias. Novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, já se inscreve no nosso canal e ajude nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. E no vídeo de hoje nós vamos falar da manga. A manga que é uma fruta de origem asiática e estima-se que esse alimento seja cultivado há mais de 4 mil anos. Sim, tem um sabor doce e refrescante. A manga é usada em diversas receitas, tanto doce quanto salgada. E hoje você vai conhecer vários benefícios, porque apesar dessa variedade, todos os tipos de manga possuem fibras, antioxidantes, vitaminas como A e C e são fontes de minerais como cálcio, zinco, potássio, ferro e magnésio. Em 100%, em 100 gramas do alimento há cerca de 60 calorias. Por conta desse arsenal de nutrientes, a fruta contribui bastante para a saúde. Veja agora algumas vantagens do consumo da manga. Ajuda na imunidade. Por possuir vitaminas C e A, a manga ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, atuando aí na prevenção de doenças. Alivia a constipação. As fibras presentes na manga auxiliam no funcionamento intestinal e previne aí a prisão de ventre. Faz bem também para o coração. A manga, ela contém antioxidantes e fibras solúveis, que contribuem para o bom funcionamento das artérias, equilibram a frequência cardíaca e os níveis de colesterol. Protege a visão. É um fruto que possui carotenoides, que são substâncias que dão a cor amarela e são percussoras de vitamina A, nutriente que desempenha um papel importante para a visão, protegendo seus olhos de doenças como catarata e diminui a dificuldade de visão noturna. Além disso, possui antioxidantes, luteína. E esse nutriente protege os olhos de alguns danos externos e previne a degeneração macular, que causa aí a perca da visão. Retarda o envelhecimento da pele. Com o tempo, a pele sofre um desgaste natural, que é afetado pelos hábitos inadequados e também raios ultravioletas. É uma das principais causas do envelhecimento, são os radicais livres, que danificam as células. Como a manga possui antioxidantes, como a vitamina A e C, o seu consumo retarda o envelhecimento. Melhora também a concentração e a memória. A manga está na lista de alimentos que auxilia no bom funcionamento do cérebro. Isso ocorre por conter na sua composição o ácido. Um ácido e um aminoácido importante para o órgão, aumentando a concentração e melhorando a memória. Aumenta também a absorção de ferro. A fruta é um alimento que contém vitamina C, um nutriente que auxilia na absorção de ferros e alimentos ingeridos. Regular o açúcar também no sangue. A manga é uma fruta rica em fibras e, por isso, ajuda a reduzir os níveis de glicose sanguíneos no sangue. Após as refeições, previne o câncer também. A manga tem uma substância que é chamada polifenóis. E essa substância ajuda a diminuir o estresse oxidativo no organismo, que está muito relacionado com o surgimento de alguns cânceres. Então, agora você tem muitos motivos para consumir a manga da melhor forma que você achar. Ou em natura, ou em forma de suco, ou na salada, enfim. São várias formas aí de consumir a manga. Escolha a melhor e aproveite aí os seus benefícios. Até o próximo vídeo.